Galera, aqui é o centro de Itaquacetuba, tem várias tantas lojas comerciais, bando, loja de roupas, enfim, aqui é a praça de Itaquacetuba A Igreja Católica, que é o ponto policial ali, ó E aqui é o centro de Itaquacet, tem lojas, lojas de perfumes, enfim É isso aí, esse é o centro de Itaquacet, ó Esse é o centro de Itaquacetuba, ficando por aqui, até a próxima